Hoje também foi anunciada a segunda fase da reforma administrativa que vai cortar 3 mil cargos e 30 secretarias. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalva tem os detalhes. Paulo, uma boa noite pra você. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Os três decretos que foram publicados nesta sexta-feira dão continuidade à chamada reforma administrativa que foi anunciada pela presidenta Dilma Rousseff no começo do mês passado, no comecinho de outubro. Ao todo, estão sendo eliminadas sete secretarias nacionais e 346 cargos comissionados, aqueles que não são preenchidos por concurso público. A estimativa com esses três decretos é de uma economia de R$ 16,1 milhões por ano. O secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Diogo Oliveira, que conversou com a TV NBR, explicou qual o objetivo com as mudanças. Nosso trabalho tem sido reduzir as estruturas sem prejudicar o serviço. Então, isso envolve um processo de análise, de discussão e de negociação com os próprios órgãos, tentando encontrar esse equilíbrio e melhorar a eficiência do funcionamento da máquina estatal. Nessa conversa com a equipe da TV NBR, o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Diogo Oliveira, também antecipou que na próxima semana devem ser publicados novos decretos dentro da reforma administrativa. Nós já temos quatro outros ministérios prontos aqui conosco, encaminharemos à presidência e aí cabe a avaliação da presidência a respeito da oportunidade de divulgar. E uma última informação, Aline. Na próxima segunda-feira, o governo federal deve publicar um decreto de contingenciamento, que é um corte preventivo e provisório de despesas da União, de pouco mais de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. Esse contingenciamento tem dois objetivos. Primeiro, buscar o maior equilíbrio das contas públicas e também atender a um apontamento do Tribunal de Contas da União. O TCU apontou que enquanto o Congresso Nacional não aprovar a revisão da meta fiscal do governo federal para este ano, o governo federal precisa cortar, reduzir despesas. Lembrando que a meta fiscal, também chamada de superávit primário, é a economia que o governo federal faz a cada ano para pagar os juros da dívida pública. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo. La Salva, muito obrigada pelas informações ao vivo.